Olá pessoal, saudações a todos! Hoje vamos com mais um vídeo de extrema didática que eu venho colocando aí no YouTube, além do meu Instagram, que eu tenho colocado aí bastantes informações técnicas aí para vocês, de muitos estudos que têm ajudado muitas pessoas aí a irem adiante na prática do day trading. Ok pessoal, hoje respondendo uma das perguntas que eu às vezes recebo nas minhas redes sociais a respeito do que fazer e também como identificar o mercado lateral. Então eu vejo que muitas pessoas, além de ter a dificuldade de identificar o mercado lateral, acabam perdendo dinheiro aí na questão do mercado lateral, né pessoal? Então assim, é de extrema importância vocês conhecerem bastante a parte teórica, tá? Também para colocar na prática. Então eu vou deixar aqui várias informações para vocês, tá? Lembrando que nós estamos aí na época de maio de 2022, que eu estou gravando esse vídeo, né? E nós estamos aí com a promoção de quem interagir mais aí nas minhas redes redes sociais, vão receber aí gratuitamente as apostilas, tá pessoal? Apostilas essas aí que vocês podem comprar separado aí também, tá? Por um preço módico aqui de R$290,00, onde vai receber as maiores apostilas aí de day trading do país, certo pessoal? E quem interagir mais vai poder receber essas apostilas aí gratuitamente aí no fim de maio de 2022, perfeito pessoal? Então comentem no vídeo, tá? Eu respondo todas as perguntas, podem fazer perguntas também, que eu tenho respondido aí todas as perguntas, as dúvidas técnicas aí de vocês, tá? Então vamos lá, o que que acontece? Primeiro existe um detalhe, né? Tudo que eu vou falar aqui, obviamente, tá? Tem a questão aí de subjetividade, tá? Porém, mesmo assim, essa subjetividade ajuda vocês a identificar e a não ficar levando stop, porque o mercado lateral dá muitos stops aí, né pessoal? Eu vou até mostrar como é possível também fazer as operações, mas eu prefiro que esse vídeo sirva para vocês ficarem no alerta de, ah, o mercado está entrando em tendência lateral aqui, deixa eu parar de operar um tempo nesse ativo e ir para o outro, que é mais interessante, certo? Pois bem, nós tivemos aqui, nesse dia, tá? Um mercado lateral aqui por algumas horas, então vamos vamos observar um detalhe, né? Existem dois tipos de lateralização, ok? Aqui, a meu ver, certo? É, a lateralização, lateralização de algumas horas, tá? Ou uma lateralização de um dia todo, né? Lateralização, lateralização de um dia todo, tá? Todas, todas essas duas aqui, tá? Elas são maléficas, por assim dizer, para maior, para 99% aí dos operadores, certo? Tanto a lateralização de algumas horas, que acabam dando alguns stops aqui para vocês, uns dois stops, às vezes, tá? E a lateralização de um dia todo, que você não consegue sair do loss, 99% aí dos operadores, certo? Então, para a maior parte das pessoas, tá? E esses dois devem ser evitados a todo custo, o problema é você identificá-los, é identificá-los, tá? Então, eu vou ajudar vocês a identificar essas lateralizações que podem gerar loss aí para vocês, certo? Pois bem, então, o que nós tivemos aqui? Nós tivemos ontem, nós tivemos dia 20 de maio, né? Porque eu estou gravando o vídeo, uma lateralização de algumas horas aqui. Nós tivemos aqui umas, uma hora e meia, duas horas aqui de lateralização, certo? Pois bem, como identificar? Como eu sabia, né? Eu estava com o pessoal aí na Masterclass, então, pessoal, para quem quiser aí também, eu estou ao vivo sempre aí, de 8h50 ao meio-dia, todos os dias, está incluída, estão incluídas no plano semestral, as apostilas, certo? Para vocês, então, aí, presenciarem comigo os setups, as localizações, a questão aqui, até mesmo da lateralidade, onde eu falei com os meus alunos, falei aqui, essa, esse momento não é um momento de operar, então, eu já identifiquei, desde esse momento aqui, ó, eu já sabia que não era um momento interessante para operar, tá? E puxaram algumas operações aqui, aqui, certo? Houve, sim, operações do método Oliver aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, aqui também, mas eu sabia que isso não iria colher muitos frutos, ok? Eu imaginava, realmente, que existia possibilidade de trading aqui, mas eram trades mais complexos, certo? Por quê? Por quê? Porque é o seguinte, pessoal, olha só, nós temos aqui uma distorção, então, eu já expliquei aqui no vídeo, né? Deixei no YouTube, na verdade, aqui, o que que era uma distorção. Distorção é uma abertura em gap muito pesada, aqui, muito alta, tanto para cima ou para baixo, né? Quando você tem esse ângulo agudo aqui entre a média de 8 e a média móvel de 20 períodos, né? Literalmente, esse padrão, eu estou conversando aí sobre futuros, ok? Esse padrão não é o melhor padrão aí para day trading, começar para day trading. As ações é outro, outra história, principalmente as ações americanas. Então, o próprio Oliver adora esse padrão, certo? Então, o padrão desses aqui, para ele, não significa, assim, uma lateralização em algum momento, significa até uma continuidade. Só que aqui nós estamos falando aqui de mercado brasileiro e nós estamos falando também de mini índice, ok? De futuros, nós não estamos falando de ações, então, prestem bem atenção, tá? O jeito de vocês observarem os futuros não é o mesmo jeito de vocês observarem as ações. Tem uma coisa, tem várias coisas que nas ações é possível, que nos futuros não é, certo? Não são. Então, é muito importante vocês lidarem com esse tipo de informação, certo? Então, assim, a lá, a, 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 vamos dizer assim, a, esse ângulo agudo aqui gerando a distorção, ele gera, assim, a possibilidade de uma lateralização no topo, ok? Então, muitas das coisas aqui, ó, deu distorção, pode ser que aconteça, existe uma possibilidade, né? Nós somos traders probabilísticos, traders probabilísticos, existe a possibilidade de uma lateralização de topo, se for uma distorção positiva e se for uma distorção negativa, para baixo, você tem a possibilidade de uma lateralização de fundo, ok? Obviamente, existe a possibilidade também de continuação dos preços, mas essa lateralização, ela se mostra aí presente em vários e vários momentos, ok? Por exemplo, nesse exemplo aqui da distorção, nós temos o exemplo da distorções aqui da apostila, tá? Olha o que que aconteceu, uma distorção, ok? Do jeito que eu expliquei a vocês, uma distorção aqui, ângulo agudo entre as duas médias, certo? E esse ângulo agudo entre as duas médias gerou, os preços começaram muito em cima, observem que ele, é, fica congestionado por um bom tempo, tá? Isso aqui é como uma congestão, ele fica congestionado aqui por um bom tempo, depois ele recua, ok? Isso aqui é uma lateralização de algumas horas, né? Eu tô falando aqui no time frame de 5 minutos, então nós temos aqui uma lateralização de quase 2 horas, né? Por quê? Devido à distorção dos preços aqui no mercado futuro, isso também é válido para dólar, ok? Acontece bastante também na questão do dólar. Já que, por exemplo, ele lateralizou depois, depois que ele lateralizou, depois de vir para essa parte aqui, mas ele lateralizou de qualquer forma. Então, olha que coisa interessante, vários exemplos aí da distorção, né? Nós temos aí em um momento do pregão posterior, seja ele um pouco depois do gap ou depois, né? Nós temos uma lateralização, ok? Então, um detalhe interessante é vocês observarem esse ângulo aqui, mostra que o dia em algum momento possa ter uma lateralização grande dos preços. Aqui nós tivemos, por exemplo, uma lateralização depois do dia inteiro, quer dizer, mostra que esse padrão realmente gera em algum momento do pregão uma grande lateralização. Então, isso aí é interessante para você ficar atento da questão aí da distorção, lateralização, né? Então, a distorção gera, sim, em algum momento do pregão uma lateralização de algumas horas, certo? Se você vê isso, por exemplo, você sabe que no dia 20 de maio existia essa possibilidade de lateralização de topo. Agora, a cena, então o que eu poderia fazer, então? O detalhe é o seguinte, se você vê um setup do método Oliver nessa lateralização possível de topo, o ideal é você fazer alguns scalpings, o ideal é você sair rápido dos trades, né? Então, por exemplo, nós tivemos aqui a possibilidade, tá? De um trading, né? Deu uma saída aqui perto do topo, um scalping, por exemplo, e essa barra de tail aqui, ó, na 20, uma Amy Houtes na 20, ah, ela deu possibilidade até de um trade melhorzinho aqui, mas também não foi muito longo, quer dizer, existe a possibilidade, então, dessa lateralização dos preços devido a... depois foi para baixo, né? Mas ele conseguiu uma lateralização de algumas horas, ok? Então, essa distorção é a primeira ideia aí de você ter uma lateralização, uma possibilidade de lateralização, de intraday, perfeito? Isso vale tanto para o índice quanto para o dólar. Pois bem, outra possibilidade está também em relação às médias móveis de outros time frames, tá? Então, aqui, nós temos aqui as apostilas, né? Explicando a questão aqui dos dias menos propícios para as operações, né? E existe a possibilidade, quando as médias móveis de outros time frames estejam próximas, né? Aqui é a média móvel de 200 nos 5 minutos, aqui é a média móvel de 200 nos 15 minutos, aqui é a dos 60. Quando você tem um acúmulo de médias móveis de 200 de time frames superiores, assim, de vários time frames, eu estou falando de time frames superiores porque esse é o gráfico de 5 minutos. E nesse gráfico de 5 minutos, eu sabia onde estava a de 200 nos 15 e a de 260. Também, quando existe esse entroncamento, essa proximidade de várias médias móveis, você tem a possibilidade, então, de uma lateralização. E essa lateralização de médias móveis, aí sim, você tem a lateralização, talvez, de um dia todo. Aqui, praticamente, o dia todo lateral por causa da proximidade das médias móveis. Quando eu falo isso, quando as médias móveis estão mais longe umas das outras, como nesse gráfico aqui, ó, a de 60 está aqui, a de 5 está aqui, que a de 15 está aqui, ele vai ficar entre elas. Porém, isso aqui não pode se dizer como uma lateralização. Inclusive, esse padrão aqui é um dos padrões mais perigosos que tem, né? O padrão volátil, né? Que vai de um lado e vai para o outro, né? Mas não pode se dizer como uma lateralização. Uma lateralização é mais assim, né? Mais pertinho uma da outra. Pior ainda, né? Bem próximo da outra aí. Então, quanto mais próximas as médias móveis de 200 e outros timeframes estiverem, mais possibilidade aí que você tem de uma lateralização dos preços, certo? Então, distorção é uma ideia. A proximidade das médias móveis de outros timeframes também é uma ideia possível lateral. E nós vamos aí para a terceira ideia. A terceira ideia é uma ideia baseada aí na questão do diário. Quando você tem um diário, tá? Afastado, quando você tem um diário, assim, já sobrecomprado, tá? Quando você tem um diário sobrecomprado, existe a possibilidade de você ter um dia mais lateral, o dia todo lateral, certo? Então, assim, eu vou ver um exemplo aqui no mini índice, tá? Mas nesse momento, nesse período que eu estou olhando aqui, não existia possibilidade de você observar um dia lateral, tá? Assim, o que que acontece? Caso você tenha vários candles de alta também, é possível que você tenha um dia lateral. Então, esses dias de alta aqui, por exemplo, um, dois, três, quatro, cinco dias de alta em sequência, você teve, sim, esse dia lateral, o dia praticamente todo lateral. Aí é verdade. Então, você teve esse dia todo lateral, teve essa possibilidade aqui. Mas as maiores possibilidades, pessoal, estão concentradas em dias, depois de dias cheios, de dias anteriores cheios, você tem a possibilidade de um dia lateral. Mas esse dia aqui, o ideal seria se ele estivesse aí em regiões afastadas das médias. Então, por exemplo, nesse momento que eu estou observando aqui com vocês, foi difícil, assim, prever a possibilidade de um dia lateral, né? Como na maior parte do tempo é muito difícil de você adivinhar um dia lateral, tá? Então, assim, é um grau de subjetividade muito alto para você tentar, pensar assim, ah, hoje o dia deve ser lateral. Normalmente, quando o dia se apresenta lateral, ele vai apresentar para você no intraday lateral, você vai ter que olhar com outros detalhes, né? Por causa do que eu já ensinei a vocês. E nos outros momentos, é porque o mercado quis ficar lateral. Então, não existe 100% de certeza, né? O mercado não é nunca 100% de certeza, mas não existe, assim, além do que eu expliquei a vocês, a possibilidade de você adivinhar que o mercado vai ficar lateral. A não ser por isso que eu expliquei. E aí vocês podem ter uma ideia, né? E aí, Sena, então, como operar? Você falou, então, que ia explicar para nós como operar no mercado lateral. Como eu disse no início, né? 99% dos operadores vão perder dinheiro no mercado lateral. Então, realmente, não é aconselhável, principalmente para quem está começando, mesmo para quem já tem alguns anos de mercado, operar em um mercado lateral. Porém, se você quiser operar no mercado lateral, basicamente, é você pensar nas médias móveis aí de outros time frames. Então, ontem, por exemplo, estava... Aqui nós tínhamos a média móvel de 200 aí nos 60 minutos, tá? E essa média 200 nos 60 minutos, ela passava mais ou menos por aqui, ok? Quando ela passava por aqui, então, os preços bateram nela exatamente aqui e recuaram, né? Então, normalmente, normalmente, os preços batem em médias móveis de time frames superiores e recuam, né? Então, o que é ideal fazer? O ideal é você esperar um quilo de reversão nessa linha das médias móveis e trazer até uma média móvel de 20, por exemplo. Então, normalmente, quando você tem uma congestão, ela bate numa média móvel de 200 e vai na 20. Ela bate na média móvel de 200 e vai na 20. Bate na 200 e vai na 20. Bate, supera um pouco a 200 e vai na 20. Aqui até passou. Então, normalmente, é a batida de outro time frame aqui até a 20 do 5. A batida de outro time frame até a 20 do 5. A batida de outro time frame até a 20 do 5. O problema é que nem sempre aparecem candles de reversão. Quando aparece candles de reversão, você já está próximo da 20, né? Aqui, por exemplo, você estava próximo da 20. Aqui não teve candles de reversão. Aqui teve um candles de reversão superior. Então, assim, é difícil realmente. Então, assim, basicamente, ou você espera um candle de reversão aqui ou você bate no vazio. Só que para você bater no vazio, fica mais subjetivo. Que é onde você vai colocar o stop. Então, para quem bate no vazio, deve definir o stop. Ah, vou definir o stop de 300 pontos. Bati aqui, stop de 300 pontos. Bati aqui, stop de 300 pontos. Bati aqui, stop de 300 pontos. E vai assim. Uma hora ele vai pegar o seu stop. Mas se você conseguir aqui uns 2, 3, você já pode encerrar o dia nesse detalhe aí. Esse é um jeito de você fazer o operacional. Mas, realmente, 99% das pessoas não vão conseguir fazer esse operacional e vão aí perder dinheiro. Então, se você souber quando evitar uma congestão, quando ela pode aparecer, é melhor você esperar. Então, sair dessa zona e aí realmente fazer as suas operações. Perfeito, pessoal? Então, dicas importantíssimas aí para vocês hoje. Muita técnica envolvida. Então, deixem os comentários, repassem esses vídeos aí meus que estão dando realmente muito o que falar. Muitos comentários para os outros aí que estão precisando de maior acurácia aí no mercado financeiro. Ok, pessoal? Eu fico por aqui. Hoje, abraço a todos. Mais vídeos virão. Tchau. 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 E aí